A ciência escarafanchou o corpo humano e proclamou. O homem tem 639 músculos distribuídos dos pés à cabeça. A gente tem um pouco de água que abriu a chágrinha. O dezembro do pés à cabeça. A gente tem um pouco de água que abriu. A gente tem um pouco de água que abriu. Obrigado.